Música Você vê que pra mim tudo se resume nisso daqui, né, cara? É oscilante, sensações, né? E não tivemos essa educação, que a gente vem aprendendo isso agora, né? Demorou aí 40 anos pra aprender o fio da meada. Resumindo, a gente não aceita o que sente, né, meu? Não aceita. É inconsciente o negócio. O bagulho corre pro contrário, entendeu? Você tá sentindo mal-estar, o sistema, a sustentabilidade, vou colocar assim, as pessoas estão condicionadas a ter que estar bem o tempo inteiro e representar um papel de estar bem. Você não viu que ontem você até falou, até o KKK é condicionado? É lógico que é, cara. Tudo é. Pra mim, resume tudo nisso, você entende? Quanto mais a gente vai ficando consciente da oscilação das sensações, dos mal-estar, da inquietude nossa, mais você vai vendo o quanto nós fugimos disso, né, cara? Fugiu disso a vida inteira, né, velho? A vida inteira fugiu dessa sensação. O dia inteiro você, inconscientemente, você tá com ela e agora abriu, né, meu? Agora a observação se voltou, não só pra imaginar, pegou a sensação, né? E eu não digo pra você, cara, que a coisa ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil de ver, velho. Ficou mais fácil de ver a coisa, né? Não, não tem como aceitar, cara. Aceitar. Aceitar o quê, cara? Aceitar é coisa de anônimos. Você já tá com o negócio, você não precisa nem aceitar. Quer ser aceita ou não, você já tá com a coisa, você já acorda com a coisa. Raros momentos que não. Mas abriu, né? A observação pegou a sensação agora, né? Agora, há muito tempo já. E inconscientemente, corre contra, né, meu? Vai no sentido contrário, não tem. É bem aquela música daquele cara lá. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Todos vivendo tudo bem, né? Todo mundo vivendo tudo bem. E o que tá movimentando tudo é esse mal-estar. Isso aí a gente já viu várias nuances da coisa, né? Dinheiro, sexo, droga, rock and roll, propriedade, vai embora. Prestige, poder, as distrações que tem aí pra não ver isso, né? Já vimos tudo. Mas o fundo é o mal-estar. Mal-estar. Notório. Não tô dizendo que é fácil ficar com isso aqui, hein? Eu tô dizendo que foi mais fácil ver e perceber que cada vez mais a gente vai ficando, né, meu? Cada vez mais você vai ficando porque não tem pra onde correr, não. Vai ficando sem o mimimi, né? Vai ficando com o mal-estar, com a sensação, com a inquietude, sem o mimimi, cara. Vai ficando com a goela seca e sem nada, né? Sem nada. Não tem como você mudar o que é. Essa percepção aí é muito louca. Você não tem como mudar o que é. Não tem como mudar o que é sentido ali, ó. Pode pernear. Não tem como. O que nós sentimos, cara, de fato, não é compatível com o modelo de vida em sociedade. Não é. Acho que é por isso que a gente vê tanta loucura assim no bagulho, velho. Só loucura. Porque a estrutura é isso aí mesmo, cara. É insana. É a observação que bloqueia, que não permite ainda muita coisa. Mas você vê, é incompatível. Já acorda com aquele jeito e tudo que você tem que fazer já é daquele jeito que você já sabe. Incompatível, velho, com o modo operante. É incompatível. Não é possível de ajuste, velho. Não mais, né? Já foi bastante, mas não é possível mais ajuste, entendeu? Você cumpre um protocolo ou outro, mas velho, você taca a boca, é seca de um mal-estar. Seja na sua casa, seja no trampo, onde for. No café da manhã você já taca bagaça. Não tem o que fazer. Completa o teatro. Pode apertar a gravata, bota o sapatão ali, né? Poda as árvores. Vai cortando as árvores pra ficar tudo redondinha. Cada um cuida ali do seu jardim, né? Em cena, né? Mãozinha dada, né? Só love. Nos desenhos passa isso. Os filmes de final feliz e tal, né? Pode ir, vai lá. Vai lá. No fundo, velho, o bagulho é mais próximo que tem, talvez seja o da Atena mesmo. Pode assistir o da Atena lá, que vai mostrar a violência da coisa, né, cara? Como nós somos. A cultura é oca. Você não sente nada. Não sente. Não tem culpa nenhuma. Ele não sentia. Foi um monte de enfeite, né, colocado mesmo. Do filho, da esposa, do marido, da mulher, de nada, 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 nada. Primitiva, cara. Primitiva, entendeu? É primitiva o bagulho. Não tem o que fazer, não. Tem o que fazer, não. Sorte que tem a observação, hein, cara. Sorte que tem. Pra rodar o peão aí do negócio aí, né? É sorte, cara. Porque toda hora você roda o peão ali e fala, ó, outra fantasia. Não que isso tudo que eu esteja falando aqui não seja ainda dentro da fantasia, você entendeu? Porque tem que usar a estrutura. A comunicação é ela própria. Mas roda o peão e puf, e vê de novo. Vamos ver se o peão vai cair aí, né? A única diferença nossa dos outros que estão aí é que a gente viu isso. Só isso. Mais nada. Continua a mesma coisa aí. Funciona no mesmo padrão. Não tem nada pra apresentar de novo e significativo pra sociedade. Não sente nada por nada. E continua simulando. A única diferença é que sabe que tá simulando. Só isso. Pode falar, pode apontar todo o sistema, estrutura. Pode mostrar tudo o que é. Não aconteceu uma mutação psicológica aí. Vai ficar vivendo isso e não tem nada pra apresentar. Nada, nada. Mas é exatamente isso que eu disse. Aperta a gravata aí e vai ver, velho. Estamos cumprindo o protocolo, só isso. A única coisa que eu observo. Só. Só isso. Foi exatamente isso que eu disse. Aperta a gravata aí e vai ver, velho.